Salve, salve meus lindos, estamos aqui novamente para fazer uma loucura rápida, esse vídeo não vai ter nenhuma edição, vai ser diretão, acabei de depositar 100 dólares aqui no CSGO.net, como vocês podem ver aqui, 100 dólares usando o cupom SAULO que me deu 40% de bônus, na teoria era para me dar apenas 720 coins, porém como eu usei o cupom SAULO eu recebi 1000 coins, maravilha, aqui o histórico de pagamento, vocês podem ver, cartão de crédito, 100 dólares, que daria 720, usando o cupom SAULO me deu 1000, vamos lá guys, aqui é uma loucura papum, não quero nem saber, eu quero uma skin de mais ou menos 3 mil coins para triplicar o meu saldo, eu quero uma AK Casey Harded, 25% de chance, já foi papito, é nossa, é nossa, é nossa papito, eu estou falando velho, aqui ó, aqui ó, para vocês verem como que, ah, esse alô depositou várias vezes para gravar várias vezes, não mano, um minuto atrás, o último depósito que eu tinha feito foi no dia 20 de novembro, hoje é dia 25, chama papito, eu venho aqui ó, solicitar, maravilha, é nossa irmão, é nossa, então mano, é isso ó, csgo.net, utilize o cupom SAULO para ganhar esses 40% de bônus, agora ó, eu estou só esperando chegar essa casinha, como quem não quer nada, eu já volto aí com vocês, aí, já chegou a casinha, ela veio StatTrek Factory New, oh my fucking god, vamos, bora, bora, 4.300 reais, não, está errado o preço lá, está errado o preço lá, é 2.800 reais, mas mano, eu depositei 500 reais, 500 reais virou 2.800 reais, velho, vamos ver dentro do jogo essa casinha, imagina se ela vem Blue Gem, StatTrek Factory New, e era de um chinês, hein, ela era de um chinês, existe esse mundo, velho, olha, mano, isso aqui é o backside, tá ok, é o backside, mas mesmo assim, olha o backside da skin, velho, cê é louco, irmão, e o playside normal aqui, velho, ela está com muito azul aqui, irmão, cê é louco, cê é louco, vou mostrar aqui para vocês que não é fake, não é nada, olha aqui, ó, rei do profit, que é a minha segunda conta que eu estou usando, ó, ver perfil, ó, inventário, está aqui, ó, inspecionar no jogo, é ela mesmo, é ela, meu, vou fechar, inspecionar no jogo, é ela, é ela, papito, meus amigos, estouramos no norte, é isso, claro, cupom saulo no setigol.net, mano, 100 dólares virou essa cara, tem que respeitar o rei do profit, né, papito? Tchau, tchau, tchau.